E aí, Zé Feirinho Nois! Hoje tem vlog, a gente tá aqui já no Mirante do Pasmado, chegando E a gente vai vlogar o dia de hoje E vocês vão saber tudo, o que a gente tá fazendo por aqui Sim Então, ontem a gente foi convidado pro pessoal da Adidas Pra vir na festa The Do Over Que é uma festa que reúne vários DJs e tal Que começou às 12 e vai até às 10 É, festa cedo, bacana Galera cool, a gente já viu uma galera aí super estilosa Todo mundo de Adidas E outra coisa, a Júlia e o Luciano, Júlia Eguen Também foram convidados, mas eu acho que eles não vão vir, ó Furões Então, ó, Júlia, lista negra Quem acha que a gente não deve nunca mais convidar quem fura Comenta aqui embaixo Exato E aí a gente tá chegando aqui, vai ter música Então provavelmente a gente vai ter que... E vai ter pôr do sol E vai ter pôr do sol Provavelmente a gente vai ter que botar musiquinha de fundo Isso Tá bom? Beijo! Espero que vocês gostem E aí a gente vai ter que botar musiquinha de fundo E acabamos de sair do evento, estamos morrendo de fome, e a gente está aqui no Casa Shopping, e aí a gente agora tem que buscar algum lugar para comer, que quando você está com fome é difícil, né? Mas a gente vai achar, porque eu não estou com tanta fome assim, vou te ajudar. Vamos ver. Vamos vir para o Joey Lewis, vamos comer hambúrguer vegetariano. Vamos mostrar para você. Isso aí. Ele falou que quem não gosta de carne vai gostar, e quem gosta de carne será que vai gostar também? Não sei. Confira no próximo take. Isso aí. E aí acabou de chegar aqui, o meu hambúrguer vegetariano, com a batata roxi e a franfone de hambúrguer e salada. E salada. Bom apetite, friends. Bom apetite. Isso daqui é vinagre. E aí que foi muito incrível, nós chegamos em casa agora. Isso. Negócio estranho. E o evento foi ótimo, super bem organizado, a galera da Adidas arrasou. Eu estou amando mandar beijo para vocês. Isso. E esse vlog ficou curtinho, mas enfim. Ah, foi super legal. Foi o vlog de hoje. É, foi o que a gente fez. A meia comidinha lá do vegetariano, né? O rapaz falou assim, ele meio que desdendou, eu achei. Ele falou assim, tipo, quem não gosta de carne, mas e quem gosta de carne? Também gostou. Eu amei. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Dá o seu like. Dá o seu like. Se inscreve no canal. E comentem. Isso. Até o próximo dia de VEDA. Isso aí.